Joy Mangano é uma inventora, empresária e personalidade da televisão americana. Ela ficou mais conhecida por sua invenção do Miracle Mop Esfregão Milagroso, um esfregão alto torcedor que ela inventou no início da década de 1990. Mangano começou a vender o Miracle Mop no canal de compras QVC, onde sua habilidade em apresentar seus produtos a tornou uma figura popular. Além de suas contribuições no mundo dos produtos para o lar, ela é uma inventora prolífica e detém mais de 100 patentes para uma variedade de invenções. Mangano não se limitou ao Miracle Mop. Ela continuou a inovar em várias áreas, incluindo organizadores de armários, utensílios de cozinha e outros produtos que visavam tornar a vida cotidiana mais fácil para as pessoas.